Fala aí galerinha, beleza? Que é o Fireplayers, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo divulgando servidores e hoje, mano, é o segundo vídeo do dia Saiu mais um aí mais cedo, então, mano, dá uma passada lá E bom, mano, se você gosta dessa série, deixa seu like Também, se você tem algum servidor que quer que divulgue, meu e-mail tá aí na descrição Tudo aí na descrição, o IP também de servidor, entra aí, vamos dar uma jogada Quem gosta de rank up OP, mano, esse é o servidor, OPzão, da hora, e só bora Bom, você entra aí logo, daí a gente tá aqui no spawn, né, vamos dar barra warps E daí a gente tem as warps aqui, a gente tem as minas, as lojas, os terrenos, a mina PVP, creates arena E aqui, ó, o warp, ó, que da hora E daí a gente tem aqui as caixas, né, que tem a key mineração, key básica, key rara, key extreme, key spawners Da hora, né, tá desativado ainda no momento, né, mas, né, logo logo já tá de volta Bom, vamos dar barra kit, que daí eu vou pegar meu kit aqui, eu tenho kit básico, vamos ver Kit ferramentas, kit reset, kit comida, mano, eu quero pegar, ó, eu tô com VIP, então Eu tô com tech youtuber, né, então eu acho que eu consigo pegar algum VIP aqui, né, vamos tentar pegar esse aqui Não Não é esse Qual será que é o meu VIP? Primeiro? Não Será que é o médio? Qual que é, qual que é? Não Será que é esse? Penúltimo? Também não, ô, louco, não é nenhum Será que eu não consigo pegar, mano? Não, louco Queria pegar um kit, tá, vamos pegar um kit normal aqui, ó, vamos pegar um kit de ferramentas aqui, ó Ah, mano, o negócio é OP, né, então já é eficiência 6 A gente tem os ranks aqui também, né, que é um rank up OP Tem o zumbi, esqueleto, spider, enderman, creeper, slime, blaze, tem o de pigman, de magma, de golem e o wither E aqui a gente tem os especiais, que é caixa, é case, né, case, tem a key, que é all e os outros E isso daqui é o VIP, né, que você tá adquirindo, que é o outro, a categoria tá indisponível ainda Caso você queira adquirir pontos, essas coisas aí, mano, isso daqui é o site de servidor, ó, drop, network, aqui, ó, www. Tá ligado? Daí você coloca aí, tem o barra shop, né, que é isso daqui, ó Daí tem as cases aqui pra comprar e tals, né E só vai Vamos explorar o servidor agora Vamos dar barra ao warps E vamos aqui nas minas Vamos primeiro na de zumbi Mano, a mina de zumbi, ela já é OP, né, até porque o servidor é OP Então, mano, já dá um dinheirão já, ó Você vê aqui, ó, o negócio já vale 300, nossa, velho, é muito dinheiro Ó, vamos pegar aqui as esmeraldinhas, dar uma mineradinha aqui, ó Dá um 10 aqui Ó, tô com o inventário tá aqui, cheio aqui, né Deixa eu bater aqui e eu já consegui quanto? 168 mil, mano, vim de mim um pouquinho Já consegui mais 3 mil Beleza, esse daqui é o rank zumbi, né, que todo mundo tem Agora, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui o barra VIP Olha que louco A gente tem aqui a mina, mano, que é essa mina que dá pra formar milhões de segundos, velho É muito bolado, ó Mano, só o quartzo já vale 120 mil ali, né E é mó fácil você formar quartzo Tem os diamante aqui, ó Mano do céu Vou tentar encher uma hotbar ali de esmeralda, uma de diamante e uma de quartzo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 Bom, tô com bastante aqui, né, mano? Então, deixa eu dar barra VIP de novo Pra sair daqui E beleza, velho Tô com bastante aqui Eles me ajudaram aqui Ah, dá pra voar aqui Esqueci Bom, vamos bater aqui E a gente já conseguiu 152 mil Vamos vender tudo A gente conseguiu 299 Aqui a gente conseguiu 42 Nada E aqui a gente conseguiu Mais 233 mil Vamos ver Barra money Mano, eu tô com quase 2 milhões já, velho Vamos dar uma volta aqui, mano Que aqui Será que é a loja VIP, mano? É, a loja VIP Que da hora Ó Mano, muito louco, velho Ó Deus bug aqui Mó Pá, tenebroso Bonita essa loja, mano Da hora Tá meio escura, né Mas ok Tá da hora, mano Tipo, decoração zona monstra Bom, eu ganhei essa aqui também Deixa eu ver se eu consigo usar Barra o warps Daí eu vou vir aqui Nas create Será que eu consigo usar? Key mineração? Ó Key mineração Que é Não tem key mineração, não Achei Consegui Eu consegui Ó, picareta eficiência 7, velho Que da hora, mano Ô, esse daí é da hora, hein Tipo, você minera Acha key Vem e usa aqui o negócio de mineração Só vem e tem de mineração Que no caso é picareta Acho que uma poção de haste também Deve ser, hein, mano Caraca Dá pra ficar muito AP fácil aqui Tá ligado? Bom É, vamos dar uma Warps aqui de novo Vamos ir agora na Na Deixa eu ver Na loja normal, vai Tem a loja normal A loja de geradores E a loja de livros Vamos aqui na loja normal Que ela é assim, né Normal Os preços aqui do Das coisas Tipo, é menor Que a do VIP, né Porque a do VIP tem mais vantagem Mais É diferente, né Economia Dos VIP Continuando Vamos aqui na loja de spawner De geradores, né Ah, é assim Que da hora, mano Ó Já consigo Não, ó É 500 milhões, né Caraca Caro o negócio Ó, mano 100 bilhões, mano Isso aí é louco, filho 100 bilhões, mano É muito dinheiro Ó, loja de livros Não tem Tá Vamos aqui nos terrenos Que é os plotmes Olha só como é que é Modo de voo Olha só, mano Tem uns terrenos bonitos aqui, hein Ó, farm Grandona de melancia De cacto Tá pega Calma É muito da hora Essas construções gigantes, mano Deixa eu ver esse terreno aqui Ó, que da hora, hein A farminha de cacto Ó Tudo louco, velho Nossa, essa farm de fungo Meu Deus Que da hora, hein Tudo louco, mano As construções são muito malas Da hora Continuando A gente tem aqui A mina PVP Que a gente não foi, né Deixa eu mostrar aqui pra vocês Caraca, tem muito diamante Será que vale a pena me arriscar, velho Bom, não tem ninguém, né Tipo, uma mina no meio da floresta Tá ligado Tipo, parece que é o... Sei lá, né É uma armadilha Da hora Mas eu não vou pular ali, não Vamos aqui na arena Tem arena FPS E arena normal Vamos aqui na arena normal Acho que não tem arena normal ainda Porque, tipo, voltei pro spawn A FPS tem, ó Que no caso É bem normal a FPS Tá, vamos voltar pro spawn E, ô louco Eu tô com 41 milhões ali, mano Caraca, velho Nossa Em 10 minutos de vídeo Não, 10 minutos que eu tô aqui no servidor Já tô rico, velho Mano do céu Easy, velho Easy E, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa o like aí Que isso é muito importante Compartilha o vídeo também E caso você tenha algum servidor Que é que divulgue Meme aí na descrição E o IP aqui desse servidor Aqui na descrição aí, né Dá uma jogadinha aí, né Pra você ver como é que é, né Vai que você... Você viu o vídeo assim Mas não achou tão da hora Mas você entra e gosta, tá ligado? Dá uma entradinha aí pra jogar Bom, é isso, né Muito obrigado você que pôr o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau